Boa tarde, força aérea 2901, pouso autorizado, pista 1 no 1, vento 1 no 2, 0 graus do 1, 4 nós, ajustado no 0, 2, 2. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL